Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shido Alive, e sim, mano, realmente o Rebutation aí acaba te dando uns status assim a mais de bônus. Como vocês vão ver aqui hoje, mano, é, dá um bom trabalho pegar esses status, não é tão fácil não. Então primeiro não se inscreve no canal, né, mano, deixa aquele likezão que isso aí ajuda demais, mano. Não pode esquecer de compartilhar também. Tá ali, ó, ó, a cada, o máximo que você vai poder pegar de reputação vai ser 10 mil, ó, o máximo de reputação. Tudo positivo quanto negativo. Como você pode ver aí. Ó, 1k, menos 1k de status vai ser igual a 50 spins. 50 spins não, 50 pontos em todos os status, né, todos eles. Agora, é, a mesma coisa que 1k aqui, ó, menos 1k ou 1k é a mesma coisa como você pode ver aqui. Aí também tem aqui, menos 2k, que vai dar 100 pontinhos em todos os status. O, aqui o 2k, 2k vai dar mais 100 em todos os status. O 3k ou menos 3k vai dar 150 e assim vai, cara, ó, 4k é o 200. O 5k é o 250. O 6k é o 300. 7k é o 350. 8k é o 400. 9k é o 450. 10k vai te dando, vai te dar 500 pontinhos em todos os status. Pensa o seguinte, mano. Pensa que no caso você tem o... O... O HP, né? Pensa que você tem o Induidio Seixim. E ele te dá no máximo 7.500 aqui de HP. Você já pensou, cara? Se botasse... Virasse 8.000 aqui, em vez de virar 7.500? 8.000, cara. Mano, o cara é um puro tanque, mano, passeando por aí. Você vai tentar solar um cara desse, mano? O cara é um tanque mesmo, mano. Não tem o que fazer. O cara vai solar geral aí de boa, mano. De boinha, mano. Brincadeira, não é tão de boa assim, não. Mas vai, cara. Vai aguentar muito mais porrada todo mundo junto, mano. Cara, 8k. Pensa o seguinte, se o cara tiver 8k em HP, seria o dobro, cara, de alguém que tem só 4k. Ninja status em HP. E olha que eu já vi muita gente, mano. Que é Rank F, F0, mano. Os caras tentando equilibrar o máximo que der. Vai ficar 4k passando em HP, mano. Já pensou, cara? O cara tem o dobro da vida de alguém, mano. O F0. Já pensou isso, cara? O Rank S. Com esses status aí, o cara vai virar um tanque, mano. Tem o que fazer. Aí tem também alguns lá que dão 6.900 de Nii. Já pensou disso? Mais 500, cara. Você vai ficar com 7.400 de Nii, mano. Muito bom, cara. O Naruto lá. O Narumaki. A gente deixa muito poderoso. O Jitaijutsu. Ficar com 7.500 de Jitaijutsu. Já pensou, cara? Não, isso é bom demais, mano. É uma vantagem... Muito roubada, cara. É muita vantagem. É muita vantagem mesmo, cara. Isso daí. Isso daí, 500. Só que assim, cara. Se você morrer pro cara... Acabou-se. Você vai perder. Sua reputation aí. Então, isso tem que tomar cuidado, né? Se o cara te executar, você perde a reputação. Isso é uma lógica, né? Você vai perder a sua reputação, mano. Agora, é. Só que você tem que... Tem que fazer certinho. Ó, vamos ver quantos pontos o pessoal já pegou. O máximo aqui, ó. O Balti e o PvP. Tem alguém que tem menos... Menos... 1.3, cara. 1.300. O cara deve ter recebido uns pontinhos aí pra variação aí dele. O cara aqui tem menos 324. Tem outro aqui com menos 278. Agora, vamos lá pro Legend. Tem só o Real Sin mesmo com... Com 10 milhões. Trapaceando, né? Tá trapaceando. Trapaceira. Brincadeira, brincadeira. Olha só. A Snake Man Plaston tá na loja. Aproveita, hein? Olha, na lojinha aí. Tá maluco? 200k? 200k de realcoin. Barato demais, hein? Aproveita aí, mano. Aproveita e compra ela se você quiser. Então, muito obrigado a assistir o vídeo daqui, mano. Aqui, deixa o like no canal. E é isso, mano. Falou, valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.